E em meio a este cenário bastante preocupante em que vivemos, o Rodrigo Pacheco resolveu desabafar, mandando um recado. Não, please, me pede pano. Vamos ver aí. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional, de legislar, legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tenha uma clareza técnica muito grande. E eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio, desde 1934, que é a reserva de plenário, eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então é isso, pessoal. O Rodrigo Pacheco resolveu mandar o recado. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Cabo! Cabo! Cabo!